Iniciou, confere Confere, Carlos, é com você Perfeito, obrigado Boa tarde a todos os colegas da imprensa Então, novamente, recapitulando Inclusive que entraram pessoas novas aqui Já na nossa coletiva online Estamos com o diretor-presidente da Anvisa Antônio Barra Torres Também relator da proposta de consulta pública Que foi aprovada há pouco Pela diretoria colegiada da Anvisa E a nossa gerente geral Estefânia Piras Da área de produtos Fumígenos derivados ou não do tabaco A gente vai ficar à disposição Aqui por alguns instantes Com os colegas para poder responder as perguntas Da imprensa Podem fazer a inscrição de fala Pelo chat, podem fazer a pergunta Pelo chat, ou podem fazer a pergunta Também abrindo o microfone Abrindo a câmera Se assim desejar No momento da pergunta Estamos abertos, então Eu tenho uma Pedro Teixeira Balançou a mão aqui Eu não entendi, Pedro Se é um pedido Para encaminhar a pergunta Só para facilitar mais uma vez O ícone reagir Desculpa O ícone levantar a mão É o mais adequado Para que vocês se inscrevam Isso, Pedro Muito obrigado Você pode abrir a câmera O microfone Quando o senhor quiser Por favor, Pedro O seu nome e veículo de comunicação Pelo qual está falando Com a palavra Senhor Pedro Teixeira O senhor consegue ligar O microfone E a câmera Por gentileza Nós não o ouvimos Está bem Pedro, a gente te enxerga Mas eu não ouço o seu áudio Pedro, a gente te enxerga Mas eu não ouço o seu áudio Enquanto o Pedro resolve Se a gente tiver uma nova inscrição De perguntas A gente pode chamar Carlos, até o momento Só o senhor Pedro Está com a mão levantada Não temos também Nenhuma manifestação no chat O microfone dele Para mim está aberto Só que eu não ouço Não, ninguém ouve Deve ser um problema Na máquina do senhor Pedro Bom, Pedro Se você quiser escrever A pergunta no chat A gente pode seguir assim também Ok Pedro colocou aqui Pedro deseja saber Se já temos uma data Para concluir a análise Creio que ele se refere Ao processo completo Por favor O que foi aprovado hoje Foi o prazo de 60 dias Para a consulta pública Após esse prazo de 60 dias Ou seja Após o 60º dia Haverá um período de análise Das contribuições recebidas Essas contribuições Serão somadas À explanação dos diretores Ao convencimento dos diretores Quando então Será marcada Penso que com brevidade A reunião Aí sim A reunião Que levará a julgamento O tema Não há uma data Possível fixar uma data hoje Obrigado, diretor Próxima questão Próxima questão É da Fabiana Lima Do SBT Mandou por escrito Ela quer saber Como vai ser a consulta pública Eu acho que se possível Seria interessante Explicar um pouquinho Esse processo Com os colegas Eu vou pedir Que a doutora Estefânia Passe essas informações Que há O processo em si é simples Mas há detalhes Que a Estefânia domina Com certeza Por favor, Estefânia Boa tarde a todos e a todas A consulta pública Ela segue então Um rito formal Ela é publicada Então assim Ela é dada publicidade Essa consulta Por meio de diário oficial E as contribuições Elas são feitas Em um formulário Que fica hospedado No portal da Anvisa Então Nos próximos dias Os senhores devem aguardar E essa consulta Ela vai ser publicada O chamamento Para essa consulta Para as contribuições E nessa consulta Ficará Dito Quantos dias Que são 60 dias Todas essas orientações E posteriormente Isso é publicado Aqui no portal da Anvisa E os interessados Eles entram Num formulário E colocam lá Suas contribuições Eventualmente Para artigos Colocam enfim Traz os argumentos Para essa etapa Obrigado Obrigado Stefania Deixa eu checar Se a gente tem Mais alguma questão Perdão Temos aqui uma pergunta Na verdade temos Primeiro Pergunta Ana Lourenço Do Estadão No chat Alguns especialistas Dizem que as contribuições Da consulta pública Devem ser analisadas Com muita cautela Dado que a população leiga Não tem pleno conhecimento Sobre os prejuízos Do cigarro eletrônico E pode ser influenciada Pelas propagandas Da indústria Como a Anvisa Pretende atuar Nesse cenário Ao tentar equilibrar O posicionamento Da sociedade E ser fiel A sua função De proteger A saúde coletiva Pergunta da Ana Do Estadão Obrigado Ana A Anvisa Realiza consultas Públicas Desde 1999 Portanto Ano que vem Completamos 25 anos Então Essa questão Não é nova A questão De que uma contribuição Não técnica Ela tem Uma certa faceta Ela tem um certo conteúdo A contribuição técnica De quem é afeto Ao tema Tem um outro conteúdo Tudo isto É analisado E é muito bem Trabalhado Por assim dizer E levado em consideração Então não vejo Nenhum problema nisso Até porque Como disse Repito Não é nada de novo Fazemos isso Há quase 25 anos Um quarto de século Obrigado diretor presidente Próxima questão É da Laura Schofield Não sei se eu falei Corretamente o nome Da agência pública Pergunta A Anvisa fez reuniões Nos últimos anos Com representantes Da indústria do tabaco E também com associações Prodefs Como parte do processo De elaboração A agência enxerga pressões Por parte da indústria Para uma mudança No entendimento atual? Essas questões São consideradas normais Dentro do processo Regulatório Por óbvio O setor regulado Seja ele qual for Que busca Um registro De um produto De um medicamento De um dispositivo De um cosmético De um domenio sanitário Ou de algum produto Derivado do tabaco Lógico que deseja Que deseja que aquele produto Seja analisado E seja aprovado Isso faz parte Do nosso dia a dia Então Em que pese Há com certeza Uma mobilização De diversos setores Da nossa sociedade No sentido de melhor Discutir esse tema Sim, claro que há Mas para nós Não tem nada de novo Vamos relembrar o período Da pandemia Com uma série De vontades Por assim dizer Em relação a produtos Que estavam sendo Analisados por nós Faz parte do nosso trabalho Estamos acostumados Sabemos lidar Obrigado diretor-presidente Vou checar Se a gente tem mais Alguma pergunta No chat Mas nesse momento Não Eu vou só repetir Algumas orientações Porque entraram Alguns colegas Quando a gente Já tinha iniciado E talvez eles Queiram encaminhar Questões Você me perguntou Uma coisa Espera aí Alô Os colegas Que entraram Cristian Você consegue Fechar os microfones Por favor Acho que Ok Os colegas Que acabaram de entrar A gente está com A coletiva em andamento Então por favor Quem tiver questões Encaminha pelo chat Ou pode solicitar a palavra E abrir o microfone E fazer a pergunta Vamos ver se a gente Tem mais alguma questão Diretor-presidente Estefânia Vamos tentar mais uma vez Com o Pedro Pedro Sua mão continua Erguida Você consegue Obrigado Eu queria que o Pedro Talvez tenha Sentido respondido Porque ele mandou A pergunta por escrito Eu não vejo Nenhuma mão levantada Eu não vejo Também Aqui para mim Nenhuma pergunta No nosso chat Tá Vou dar mais Alguns instantes Se não tivermos A gente pode Encerrar Nossa participação Tem uma questão Camila Santana Você quer escrever Camila Ou se preferir Pode abrir o microfone Por favor Encaminhar sua questão Para a gente Vocês me escutam? Perfeitamente Maravilha Camila Quaresma Eu queria saber Se vocês podem Por favor Explicar Mais uma vez Só como vai ser A questão da consulta Pública Porque Eu entendi Mas eu queria Ficar mais explicadinho E se Puder também Se posicionar Bem rapidinho Bem brevemente Sobre O que vocês acham Mas a questão De liberar mesmo assim A consulta Eu entendi O detalhamento De como é a consulta A segunda parte Da pergunta Que eu não entendi Se vocês podem Se posicionar Mais uma vez Bem brevemente Em relação a tudo Que foi falado Na coletiva Mas de uma forma Mais breve Por exemplo Posicionamento de vocês Embora vocês tenham Decidido abrir a consulta Bom Vamos lá Não tem posicionamento Da diretoria ainda O que foi votado hoje Foi a abertura De consulta pública Por 60 dias Sobre uma minuta Então é um documento Ainda provisório Uma minuta De resolução Da diretoria Colegiada Então em face Do que vier na consulta Pública Qualquer caminho Pode ser adotado Então não há Uma posição O que foi lido Hoje Eu inclusive Relatei Há uma série De documentos De posicionamentos De diferentes entidades De diferentes órgãos Que apontam Para direções Agora A consulta pública Dependendo do que venha Nela Da contribuição Que venha De um fato novo Ou de alguma coisa Algum teor Que seja considerado Bastante relevante Até mesmo A orientação inicial De uma minuta Pode ser alterada Então o caso Não está decidido Será decidido Após a consulta pública Após a análise Das manifestações Numa outra reunião Da diretoria colegiada Que não foi essa de hoje E a doutora Stefania Vai poder falar Sobre os mecanismos De como participar Da consulta pública Obrigada Presidente Conta a consulta pública Como eu mencionei O que vai acontecer É a publicação Dessa consulta pública Em Diário Oficial da União E logo depois É aberto Um formulário Para contribuições Da sociedade Esse formulário Ele vai ficar Hospedado Na página Da Anvisa E aí fica lá A própria consulta pública E um link Para acessar Esse formulário Então É um Também Como outros processos Então O cidadão Que tiver interesse Ele acessa Esse formulário E pode verificar Os artigos Que compõem Essa consulta pública E ali Fazer as contribuições Nesses artigos Não sei se Isso foi claro Mas é um formulário Que fica hospedado No portal Da Anvisa E só que a primeira etapa É a publicação Dessa consulta pública Em Diário Oficial da União Depois disso É elaborado Esse formulário Que fica hospedado No portal Da Anvisa E então A partir desse momento O cidadão Ou os interessados Podem entrar E fazer Suas contribuições Maravilha E ainda não tem preso Para sair O formulário Eu posso trazer Uma informação Via assessoria Só para clarear Sobre o regulamento As consultas públicas Foi Camila Que perguntou As consultas públicas Camila Ela tem início Sete dias Após a sua publicação No Diário Oficial da União Essa é uma regra Do regulamento A gente tem Mais duas perguntas A primeira É da Laura Novamente Da agência pública Pergunta Diz o seguinte No século passado A indústria do tabaco Conduziu campanhas Massivas Negando o potencial Lesivo dos cigarros O senhor Como representante Da Anvisa Enxerga um paralelo Com a campanha Que está sendo feita Em relação aos DEFs Doutor Barros Não fiz essa análise Não fiz essa análise Hoje a realidade É muito diferente Nós temos recursos De comunicação Que não haviam No século passado A atividade regulatória Ela não entra Nesse tipo de mérito De campanha Publicitária O que foi feito O que deixou de fazer Não é nosso escopo O regulador Não faz isso Então seria Leviando de nossa parte Ter alguma consideração Quanto a marketing Certamente outras Pessoas podem fazer isso Melhor do que nós O que nós temos Que verificar É a proteção À saúde do cidadão E tudo que se relaciona A esse foco principal Questão de marketing E nós não tratamos disso Obrigado doutor Barra Vou ler a próxima pergunta Mas só lembrar Os colegas Que em alguns instantes Também a gente deve Publicar no portal Da Anvisa Uma nota Com a síntese Da aprovação de hoje Próxima pergunta Doutor Barra Estefânia É da Fabiana Do SBT Ela pergunta Se há alguma previsão A respeito De recolhimento De impostos Acho que podemos Fazer um clareamento Aqui das competências Olha Doutor Estefânia Se quiser acrescentar Fica à vontade Nós não tratamos Da questão De recolhimento De impostos Recolher impostos Do que? Não entendi De que? Os impostos Daquilo que é Regulamentado De autorizados São recolhidos Não atuamos Na questão De impostos Penalmente de acordo Deixa eu checar Se temos mais Uma pergunta Se temos mais Alguma mãozinha Levantada Se não Podemos Camila Santana Você pergunta Se vamos Disponibilizar A gravação Só um esclarecimento Todas as reuniões Da diretora Reuniões públicas Da diretoria Elas são gravadas Ficam disponíveis Tá É E aí Carlos, chegou mais uma pergunta para escrita isso, estávamos encaminhando aqui para o fim, mas uma última pergunta Fabiana, uma vez a venda aprovada, como seria a fiscalização eu acho que é muito cedo para fazer esse tipo de conjectura nós temos 60 dias de consulta pública depois a análise dos dados depois a reunião de diretoria cada diretor tem um voto, autônomo, independente então fica bastante complicado tecer esse cenário eu realmente não tenho capacidade de tecer esse cenário, as responsabilidades de fiscalização já estão devidamente definidas para todos os órgãos envolvidos e são muitos todos foram citados na reunião de hoje que aliás demonstraram inclusive que estão realizando as suas atividades isso está sendo feito então não há como fazer uma prospecção de agora para um eventual cenário que sequer sabemos se ele vai ocorrer sim ou não não fiz isso em nenhum momento durante a pandemia e confesso que não tenho nenhuma inclinação para fazê-lo nesse momento ainda tem muita estrada para correr ainda nesse tempo eu vou agradecer agradecer a todos mas infelizmente o meu horário aqui eu até gostaria de ficar mais mas tem outra agenda na sequência aqui não temos novas perguntas eu agradeço a participação de todos os colegas e reforçando dúvidas em caminho para a assessoria de imprensa da Anvisa que a gente vai prontamente trabalhar para apurar a informação obrigado diretor-presidente obrigado gerente-geral Stefania Pires um abraço a todos boa tarde agradeço a todos E aí